Tô com medo de mão, tô com medo de mão, para te julgar, aqui tem mano de louco! Boa rapaziada, hoje tem Corinthians, Corinthians e Vasco na Alquimica Arena, jogo importantíssimo pro Corinthians continuar nessa briga por uma pré-libertadores. Então, não tem outro resultado que se possa imaginar, a não ser a vitória do Corinthians. Hoje tem lei do ex, dois do Tales Magno. Vai Corinthians, pra cima do... Camisa de time, quer ter as camisas do seu time por um preço tranquilo, sem ter que ir lá vender um rim pra comprar uma camisa do seu time, meu amigo? É a WM, a WM garante qualidade e preço justo pra você que quer garantir a camisa do seu time. Tem tudo que você imaginar, desde europeu até seleção, até seus times de coração. Então você tá esperando o quê? Link fixado no primeiro comentário desse vídeo, entra em contato com eles, entra no grupo de WhatsApp, que eu tô lá, nesse link aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo, e garanta as camisas do seu time numa qualidade bacana e num preço acessível pra você. É isso aí, WM, preço justo e qualidade. Bora! Você, meu amigo, quer produtos oficiais do seu time, capinha de celular, garrafa térmica, bolsa, tudo produto oficial do seu clube de coração, vai pra Golcase. Link fixado no primeiro comentário desse vídeo, usando o meu cupom, marcão da Fiel, você tem um super desconto na compra dos seus produtos. Não perde tempo, são produtos oficiais pra você. Desde capinha de celular até garrafa, até bolsa, do seu time de coração, produtos da qualidade Golcase. Bora, link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Uau! Ó o Romerito, meu irmão! Já tentou logo a bicicleta, velho! Oi! Ei, Romerito, pra baixo, pra baixo, tem que ter baixado o pé, ó. Já tô na canela também, meu irmão. Aí não dá, né? Uuuu! Uuuu! Vai, Curitia! Ó, e deu sorte, hein? Dois minutinhos aqui, segurando aqui. Pra mamãe, ó. Quase, hein? Quase a pérola grita gol do Corinthians, quase. Eu acho que você vai ficar aqui, acho que você não vai embora, não. Que ele pegou de primeiro. O Magno faz a bola à frente pra Romero. Sai, Léo Jardim. A bola volta pra Bidon. Trabalhou! Uuuu! Vamos! Corinthians, bola viajando do garro. Vem, eu tô... Gol! Vamos! Vamos, Corinthians! Vamos pra cima, porra! Isso! Tá, tá... É isso, o começo é esse, meu irmão. Vamos pra cima, vamos fazer mais. Vamos fazer mais. É isso. Vamos que vamos. Jogo tá pra nós. Jogo tá pra nós. Só dá, Corinthians. Não vamos diminuir a intensidade, não. É desse jeito. É macetar até o fim. Vamos pra cima deles. Vamos que vamos. Só Corinthians joga. Só Corinthians joga. Só. Ó. Subiu no segundo andar. Tá louco. Golaço, golaço. A câmera tá até perdida. Não sabe o que é. Pilegui, bom. Tem falta, não tem nada. Tudo legal. Vamos! Vamos, Corinthians. Vamos. Dá pra fazer uns dois, três no primeiro tempo se continuar nessa pegada aí. Acompanhando o dia a dia. Matheusinho por dentro. Trabalha com o Romero. Romero chota pro garro. Gol! É isso, porra! Vamos, moleque! É o meu 10. Esse é o meu 10. É o melhor 10 do Brasil. Respeita, rapaz. O que é isso? Eu falei! Dá pra fazer dois, três no primeiro tempo se continuar nessa pegada. O Vasco tá morto. Tá morto. Esquece. Esquece. É jogo pra não sofrer. É jogo pra não sofrer. Até o Leo Jardim, que cata muito. Na minha... É que chute rasteira, queima a roupa, Maí. Na minha opinião, é uma bola defensável. O garro é monstro. Você tá louco. O garro é monstro. Um passe em 15 minutos de jogo. Um passe e um gol. Aí teria que falar Luciano. Ai, não sei quem. Respeita, rapaz. Esse é o melhor 10 do Brasil hoje. Matheus França. E não sei... Sai. Sai daqui. Sai daqui. Respeita o melhor 10 do Brasil. Olha lá. Outro. Toma! Vai deixar o meu 10 aí mesmo? Você está maluco, meu irmão. Respeita. Respeita. Respeita ele. Você é doido, velho. Não pode deixar esse homem, não. Você, ó... Futebol, velho. O Corinthians tá muito melhor que o Vasco hoje. Tá mais encaixado. É um time melhor. Sem comparação, mas... O Vasco tá querendo derrubar o técnico. Não adianta. Só se olhar o time em campo, gente. Não adianta. Pode a diretoria já mandar embora e contratar outro. Não tem cabimento. O time é apático desse jeito. A gente que acompanha futebol sabe... Sabe como funcionam as coisas. Tá? Mérito total do Corinthians na vitória. Mas o que o time do Vasco tá fazendo hoje é vergonhoso. Vergonhoso. Tem outras maneiras de poder derrubar o técnico. Vai tomar um 5 hoje. Se o Corinthians não tirar o pé, vai tomar um 5 hoje fácil. Fácil, fácil. Falei. No primeiro tempo dá pra enfiar 2, 3 pra ter um resultado tranquilo. Tá aí. 25 minutos de jogo e 3 a 0. Bom, fim do primeiro tempo. Dispensa comentários. Tem nada a declarar. Agarra o melhor 10 do Brasil. Pode falar o que quiser. Ah, mas ganha o quê? Não sei. Melhor 10 do Brasil disparado. Ah, mas é o Vasco. Ah, mas... Para. Jogo contra o Palmeiras mesmo, que era um clássico. Fez um gol e deu um passe. Hoje, 2 gols e passe. Esquece. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Começou o segundo tempo. Vamos lacrar o caixão agora. Tem que ter uma lei do ex hoje. Tem que ter uma lei do ex hoje. Tales tem que guardar o dele. Tales mágico da galera. Bom, jogado. O time do... Esse zagueiro, Michael. Pelo amor de Deus. Ó. Nossa. Falha do Hugo, hein. Falha do Hugo, hein. Falha do Hugo. Vai passar batido por conta do placar. Não pode dormir, não, Corinthians. Não pode dormir, não. Não pode desacreditar. Tá muito preguiçoso. Era jogo pra jatar 4 ou 5. E falha do Hugo. Quis fazer defesa bonita. Quis fazer plástica. Ó. Não pode. Não pode. Ó lá, ó. Era pra fazer o simples. Bola no meio do gol. Ó lá, ó. Pode parar, hein, Hugo. Pode parar, hein. Ó. Em cima dele, velho. Em cima dele. Para. Para. Não pode passar batido, não. E não pode diminuir o ritmo. Vamos pra cima. Vamos matar esse jogo. Pim de jogo. 3x1 pro Corinthians. Fácil. Acho que é um dos jogos mais fáceis que o Corinthians teve nessa temporada. Controlou o jogo. Fez o placar com 25 minutos no primeiro tempo. Tava 3x0. Administrou a partida. Tomou um gol. Uma falha do Hugo Souza. Falha do Hugo Souza. Tá. Não vamos crucificar o cara. Mas tem que ter mais concentração. Mais foco. Não pode ir desplicente. Porque tá 3x0. O Corinthians continua na nona posição devido ao gol no finalzinho aí do Bahia. Mas depende só dele agora pra passar o próprio Bahia, né. Tem um jogo em casa contra o Bahia. O Corinthians pega o Criciúma na próxima partida fora. Esse é um jogo difícil, mas se mantiver esse futebol, se mantiver o foco, mantiver a atenção que o Corinthians vai ter nos próximos jogos, fatalmente. Acredito que o Corinthians não perde mais nesse Campeonato Brasileiro. Isso só depende do Corinthians. Podemos terminar até em sétimo colocado. O Corinthians pode terminar até na sétima posição do Campeonato Brasileiro. Sem nem perder de ninguém pra ir pra Libertadores, nada. Só dele mesmo. Palmeiras pega o Cruzeiro logo depois do Botafogo. Palmeiras pode ser campeão contra o Cruzeiro lá em Minas. Então o Corinthians briga com o Bahia e com o Cruzeiro. Duas equipes que uma, o Bahia, tem o confronto direto em casa. E a outra, o Cruzeiro, enfrenta uma equipe que tá brigando pelo título, né. Então pode ser Corinthians termina aí na sétima posição e não dependa de ninguém pra ir pra Libertadores. Quem diria de provável rebaixado, todo mundo dava o Corinthians como rebaixado. Há uma vaga pra Libertadores. Se tivesse tido um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de foco nesse Campeonato Brasileiro, não teria sofrido tanto e estaria brigando, quem sabe, por uma vaga direta na Libertadores. Um G6 já é vaga direta. Provavelmente um G5. Então, o Corinthians poderia ter feito um Campeonato muito mais decente. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Tamo junto. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.